Valorizem a vacina. Eu vejo pessoas aí que dizem assim, ah, eu não vou me vacinar porque o fulano falou isso, o Beltrano falou aquilo, esqueçam isso pessoal, valorizem a vacina, que a vacina é o meio da gente sair de toda essa crise que o nosso país está passando e a forma que nós temos de voltar à normalidade. Aquelas pessoas idosas que estão sendo contaminadas, que já tomaram a vacina e que essas pessoas estão resistindo muito bem. Elas têm, com certeza muitas vezes são abaladas por os sintomas normais da Covid, mas elas não chegam a evoluir de forma grave ou mesmo a evoluir com óbito.